Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de Barcelona. Hoje o Laporta com o Matheu Alemane. Deu uma coletiva lá pra Barça TV. Falar a situação financeira. Como é que tá o Barcelona financeiramente falando. Situação do teto financeiro. Ele falou que a renovação do balde já tá quase fechada. E ainda tem muito problema com o fair play financeiro. Falou do estádio, do Spai Barça. Muitas coisas do Barcelona. Obviamente a gente vai focar muito na parte esportiva. E muito na parte financeira. A questão do fair play financeiro. Umas coisas que ele falou. Confirma muita coisa que eu já achava. Nessa história, não tem santo. A La Liga, eu acho que aperta muito o calo do Barcelona. E o Barcelona também antigamente fez muita merda. Porque aquela coisa. Hoje em dia, ou você é de um lado. Ou você apoia que a La Liga realmente coloque aí o fair play financeiro de ferro. Ou você é outro cidadão do Barcelona que acha que existe uma teoria da conspiração da La Liga ferrar o Barcelona. E eu, na verdade, eu estou no central da história. O que é? Não tem santo nessa história. Todo mundo tá fazendo merda nessa história. Então vamos falar o porquê, né? Like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, se torna membro do canal. Vamos lá, ó. O Laporta começou a coletiva, né? Ele pediu lá um minuto de silêncio. O pai do Marcos Alonso, o zagueiro, faleceu. Meus sentimentos aí ao Marcos Alonso, né? E tudo mais. Aí ele falou que estamos aqui pra explicar. Vamos tentar resumir, tá, gente? Pra explicar a situação meio de temporada. A gente tá muito feliz com as decisões que a gente tomou. E colocou o clube no caminho mais certo. A gente ganhou a Supercopa. A Supercopa da Espanha, né? E estamos competindo por todos os troféus da temporada. Copa do Rei, La Liga e a Liga Europa, né? Nossa prioridade é vencer a La Liga. É muito importante pro Barcelona vencer a La Liga, né? Aí ele falou que a gente é candidatos firmes, mas a gente tem que trabalhar até o final. Existe um grande entusiasmo dentro do time. A gente tá crescendo defensivamente. Concedendo apenas sete gols toda a temporada. Vou falar isso aqui na La Liga, tá? Aí ele falou que gostaria de agradecer ao Xavi pela grande temporada, o trabalho que ele fez, né? Ele conhece o Barcelona completamente. Ele é uma pessoa muito positiva que está sempre procurando por soluções. De toda a diretoria, a gente é muito grato a ele, né? Aí ele fala que eu quero conversar sobre a situação econômica. Aí ele falou lá à porta. A gente salvou o clube. A gente tomou decisões para reduzir as dívidas. E agora estamos sob controle. É, vamos ver que tipo de controle é esse, né, my friends? Aí ele falou. Olha isso aqui. Pra vocês verem como não tem santo nessa história. Não tem, ó. A gente tá tendo dificuldade em registrar jogadores. É porque, ó, ó. É porque... Olha isso aqui, ó. É porque a gente excedeu o teto salarial da La Liga. A gente excedeu o teto salarial. Os caras excederam o teto da La Liga. Mas vamos deixar claro. A gente herdou um limite salarial que estava excedido. De 300 a 350 milhões de euros. Obviamente não veio da gestão do Laporta. Laporta pegou da gestão do Bartomeu. Mas, olha isso aqui. Os caras... Quando os caras chegaram, é bom deixar claro. O teto da La Liga funciona como? É muito baseado naquilo que você fatura. Belezinha? Ou seja, quando o Bartomeu, o Laporta, chegou lá, já estava um teto salarial setado. Ou seja, pra você crescer esse teto salarial, você precisa o quê? De novos patrocínios, de novas receitas, de novos empréstimos, de novas alavancas financeiras, como ele fez. Né? Novos faturamentos. Mantenha o faturamento de premiação alto. Ou seja, mas quando ele chegou no clube, ele não chegou no clube totalmente saudável. Ele chegou lá no clube faturando o X. Ou seja, com esse faturamento X, ele tinha um teto salarial Y. E nesse teto salarial, ele estava acima de 300 milhões de euros. Então, amigo, não tem santo nessa história. Se o Barcelona está nessa situação de brinco com a La Liga, foi porque o Barcelona se colocou nessa situação. Obviamente, a La Liga está fazendo suas merdas também. Eu vou explicar o porquê. Mas, novamente, o que eu sempre falo. Não tem santo nessa história. Não tem o vilão e a mocinha. Todo mundo é vilão de certa maneira. Belezinha? Aí fala. O Laporta do Spy Basso. O que é o Spy Basso? O Spy Basso é um projeto pra reformular totalmente o Camp Nou. Fazer o Camp Nou um dos estádios mais... Quem sabe o estádio mais moderno do mundo, né? Aí fala que antes do dia 31 de março, o financiamento do Spy Basso vai estar fechado. Todas as temporadas que a gente vai ficar fora do Camp Nou, vamos perder 93 milhões de euros. O Barcelona vai pra outro estádio, tá? Vai pra outro estádio. Vai começar a reformulação. Agora não é mais Camp Nou. Agora é Spotify Camp Nou. Belezinha? Aí fala. O Laporta é a Limac Company. Aqui ele fala da construção. Ele fala da construção, do tempo. Ele fala que tem que finalizar até setembro de 2024. Está completamente pronto em 2026. E a Limac aceitou. E se a Limac passar desse prazo, a Limac vai pagar uma compensação ao Barcelona. Aí fala que esse trabalho do Camp Nou deveria ter sido feito 10 anos atrás, né? E finalmente com a Goldman Sachs, que está ajudando a financiar o projeto, e a Limac, a gente vai conseguir trabalhar, finalizar essa reforma no Camp Nou, né? O novo estádio vai fazer nos competir com os grandes times de elite do mundo, né? Aí fala aqui, fala da transformação digital, né? Aí fala aqui, ó, estamos no caminho certo, estamos satisfeitos com a atmosfera do clube. Então, papapã, estamos ambiciosos e satisfeitos de trazer o retorno. E trazer, ó, satisfeitos de trazer alegria aos torcedores do Barça. Aí vem uma coisa que eu sempre falei pra galerinha, pros alienadinhos. O Barcelona fez o certo, mano. Como assim, BC? Lavanca financeira, vendendo direitos televisivos, comprando Lewandowski, reforçando Rafinha, lavancas financeiras, fez o certo. Deu um all-win. Sabe por quê, cara? O Barcelona, ele apostou muito claramente no sucesso dentro de campo pra alavancar o fora de campo. E tá funcionando. Só não tá funcionando 100% perfeitamente porque caiu na Champions League. Aí dá mais um back financeiro e atrasa um pouco o processo. Mas, ó, se liga nisso aqui, ó. Ó, o que ele falou, ó. A gente tá tendo recorde de bilheteria no Palau e no Camp Nou. Estamos também, ó, com um número impre... Um número... Eu não sei falar isso aqui em português. Ó, ó. Estamos com aumento sem precedentes nas visitas ao museu e na venda de camisas. É uma indicação do nosso crescimento econômico. Aí ele vai mais aqui, ó. Ó. A gente tá no processo de conseguir o número recorde de contratos de patrocínio na história do clube. E também estamos com recordes, ó. Milheteria, vendas de camisa, a visita dos museus. Cara, essas visitas aqui dos museus é uma fonte de renda significante, tá? Ó. E também estamos em número 1 nas mídias sociais. Cara, entendeu? É isso que eu falei. Ele conseguiu com sucesso dentro de campo, time líder, supercopa, vencendo. Mesmo vencendo com aquele futebolzinho mais ou menos. Mas tava vencendo. Elevou muita coisa. Belezinha? Ah, vamos falar aqui do fair play financeiro que o Alemane fala aqui. É outra coisa. Ó. Aí ele falou, ó. A gente contratou jogadores por 215 milhões de euros e vendemos por 141. A gente fez um time competitivo com 74 milhões de euros. Calma, né, Laporta? Calma, né? Aí ele falou, ó. A gente reduziu a folha salarial por volta de 100 milhões de euros. Estamos planejando reduzir outros 70. Outros 70. A gente salvou o Barcelona de uma ruína financeira. Cara, e é verdade, cara. Eles cortaram muito aí do salarial. Griezmann, Piquet, uma galera saiu. Emerson, fizeram muitas vendas. Trincão e tudo mais. Eles fizeram muitas vendas e limparam muito a folha financeira. Até aqui o Alemane fala, ó. Aqui, ó. O Alemane, ó. Desse verão pra frente, a gente não tem mais os contratos do Griezmann e do Piquet. Só isso é 90 milhões de euros a menos. Cara, dois contratos, 90 milhões de euros a menos. Aí você vem falar que existe santo. Não existe santo, velho. Olha o que os caras fizeram, mano. Aí ele falou, ó. Se o Javier Tebas estava falando pra reduzir o Fair Play financeiro por 200 milhões de euros, a gente já quase chegou nesse objetivo. Que é aquele 100. E eles pretendem fechar mais 70 agora. vamos ver o que isso aqui vai dar, né? Aí fala aqui, ó. Todas as vezes que a gente consegue superar uma barreira do Fair Play financeiro, a La Liga muda as regras. Isso aqui é verdade. Os caras conseguiram um print no site da La Liga que estava uma regra de um jeito. Depois que o Barcelona cumpriu essa regra, a La Liga mudou a regra. Ficou feio. Muito por aquela causa da justiça lá que deram ganha, foi por causa disso. Então, novamente, não tem santo, mano. Não tem santo nessa história. Não tem santo. Aí ele falou da situação do nosso Fatih, que no momento não estão pensando em vender ele, mas o futuro é imprevisível, né? Imprevisível. O Fatih, cara, é uma das bolas se o Barcelona precisar vender jogador, ele vai ser um cara que vai estar aí no bloco, velho, para ser vendido. Ele, Rafinha, se não vingar, eu acho o Frank De Jong, eu acho que vai ser difícil. Aí ele falou. O Laporta. Em outros países, o Fair Play é mais flexível. a gente está tentando convencer a La Liga a relaxar um pouco as regras, né? A gente conseguiu registrar um jogador, mas a La Liga mudou a regra para a gente não fazer essa operação. É um constante cabo de guerra. É um constante cabo de guerra. É basicamente isso, entendeu? Mano, novamente falando, não tem santo. Mas o Barcelona, levemente, a gestão do Laporta, tem melhorado a situação financeira do time. Ainda não é um time nadando em dinheiro, ainda é um time extremamente engessado no Fair Play financeiro, mas é um time que tem uma direção. Ainda vai demorar um ano e meio, dois anos, o Barcelona realmente ter aquele músculo financeiro de outras épocas. eu ainda acho que o Barcelona nessa janela, nessa próxima janela, vai focar muito em free agents, em contratações baratas. Se realmente contratar um cara mais caro, vai ser porque fez alguma venda antes. O Barcelona, no Fair Play financeiro, ainda não está na regra um para um. O Barcelona está na regra um barra 2,25 do Fair Play da La Liga. Então, cara, ainda existem muitas barreiras para o Barcelona passar a questão do Fair Play financeiro, mas, novamente, eles estão diminuindo a folha, estão apostando nos jovens talentos. Por exemplo, Pó Isalba já vai ter o Balde. Você tem ali o Eric Garcia que é barato, você tem Araújo, um D que vem com salário mais de boa. É um time que está se organizando, mas ainda vai demorar pelo menos um ano e meio, dois anos, na minha humilde opinião, para ter aquele músculo financeiro que o Barcelona tinha de anos atrás, né, meus amigos? Tamo junto, é nóis. Valeu, falou.